Olá pessoal, paz e graça, eu sou o pastor Sidifrey Santos da Igreja Universo da Fé e estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de reflexão diária para a sua vida e eu quero compartilhar com você a palavra que está no livro de Isaías capítulo 59 versículo 1 vamos ler essa palavra em nome de Jesus Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem agravado o seu ouvido para que não possa poder ouvir está essa palavra, uma palavra muito conhecida por muitos você que já é um servo do Senhor, você que já medita na palavra do Senhor talvez você possa em alguns momentos da sua vida estar se perguntando porque Deus Ele não está ouvindo minha oração porque Deus Ele não tem me visto porque o Senhor Ele não tem falado comigo mas eu quero te dizer neste dia que Deus Ele sempre ouve as nossas orações que Deus Ele sempre ouve as nossas súplicas e a prova disso está neste texto querido que nós acabamos de mencionar nesta noite então eu quero que você entenda que Deus Ele não está surdo para não poder ouvir as suas orações e Deus Ele não está cego para não poder te enxergar porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares e Deus está atento nesta hora que você está passando que você está vivendo Deus Ele sabe das suas aflições e eu quero dizer para você nesta hora neste dia que Deus Ele tem algo contigo Deus Ele quer abençoar poderosamente a sua vida Deus Ele quer fazer coisas grandes na sua vida porque Deus Ele tem o melhor para o seu povo às vezes você pode até estar se perguntando mas Senhor quantas vezes eu tenho cramado quantas vezes eu tenho suplicado pelo teu nome e tu não tem que me escutar mas eu quero te dizer nesta noite neste dia que você possa esperar o tempo de Deus porque nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus e certamente Deus Ele vai fazer algo novo na sua vida no momento que você crer no momento que você acreditar no Senhor no momento que você tomar posse desta palavra e que você neste dia querido possa entender que os planos de Deus são maiores nas nossas vidas que você possa meditar nesta palavra que você possa ter um dia maravilhoso abençoado na presença do Senhor e que Deus continue nos abençoando e mais uma vez eu agradeço a sua oportunidade e até o próximo encontro em nome de Jesus